Eu te apanho, me sede, vai sentir Coração mudada também, espero que ela me tenha Eu sinto uma soma bem no forte Quem soube da minha vida é sorte Eu me abuso, eu espero que a minha alma Eu me abrivo, eu me abrivo Sei que as suas mães deixem você de ver no céu Sei que as suas mães deixem você de ver no meu amor Da minha vida é Deus Amor A caminho, a luz e a falta de amor Da que agora É da rádio, a caminho, a luz e a falta de amor Da que agora Quem soube, eu me abrivo, eu me abrivo Seu poe woulda vai chovar Seu poe cho Esse outro amor, isso é o que vai sentir Espero que ela me tenha Que ninguém me me valesse Eu me abrivo, eu me abrivo O chico é o som da minha voz O som da minha voz é sorte A minha música é cantar O amor que não deu A vida é o amor que não deu Vem as suas coisas de você Percebem que eu Toque a ilha, a música, a história de amor Eu trabalho Pode chamar, por favor Eu tenho sangue, eu tenho Eu tenho que deixar 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 Eu tenho que deixar